Quem nunca viu a luz Virar escuridão Quem nunca ouviu o mundo dizer não Quem nunca sente o frio No inverno a solidão O eclipse, a lua, o sol No verão Depois do fim a luz E um anjo nos conduz Ao infinito há sempre Um lugar mais bonito Então eu sigo em frente E encontro um caminho E a rosa nasce apesar do espinho A poesia tese O teatro silêncio E ainda há esperança Nos olhos da criança Que canta, dança e não se cansa Que canta, dança e não se cansa De acreditar nos sonhos E desenhar nos muros O mundo do futuro Onde o amor é puro A bala é caramelo O sol tão amarelo O sapo, o amigo mais belo Então venha depressa Que a dança agora é essa Velha criança então Volta a sonhar Um novo mundo que vai começar Um novo mundo que vai começar Um novo mundo que vai começar De acreditar nos sonhos E desenhar nos muros O mundo do futuro Onde o amor é puro A bala é caramelo O sol tão amarelo O sapo, o amigo mais belo Então venha depressa Que a dança agora é essa Velha criança então Volta a sonhar Um novo mundo que vai começar 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 Umaaventura E aí